Bom dia, o vídeo de hoje é sobre esta coisinha aqui. Nasceu a terneira da chamusca, a bezeira, que outros pessoal chamam. Ela é filha de vaca holandesa com um touro angus. Touro não, sêmen. Por causa do sêmen de um touro angus. Ela é bem bonitinha, nasceu com cerca de 45 quilos, pelo que eu medi na trena. Em comparação a, por ser uma raça de corte, os terneiros acabam que dão bom. Eles acabam puxando, geralmente eles puxam para o macho, esses angus. Então eles acabam sendo bons para corte. Em comparação a um puro, um angus puro, ele não tem um potencial tão grande de ganho de peso. Mas é infinitamente maior do que o de um holandês. Holandês não vale nada. Nasceu um terneiro holandês, tem gente que dá de presente por 50 pilas. Eu já ouvi gente falar que vende por 100 reais, mas eu não acredito muito nisso. Já esses aqui, tem gente que chega aqui e oferece 400, 500 pilas tranquilamente por um recém-nascido. Então dá boa para você vender. E além de ser um sêmen barato em relação ao holandês, acaba sendo o sêmen mais barato para você colocar em vaca velha, que demora para a cria geralmente. Então eles acabam sendo colocados angus. Tanto que eu coloquei em uma das minhas vacas angus, porque ela não estava segurando. Então já que eu tinha umas doses de angus, acabei colocando porque... Gastar 50 reais num sêmen ou gastar 20 pilas, eu preferi gastar 20 porque ela já tinha repetido duas, três vezes. Então eu acabei colocando esse angus. É, está bonitinho. Agora eu vou ter que levar ela lá junto com as outras, lá nas creches delas. Ela só está amarrada aqui para ela não fugir, porque ela já está caminhando. Agora eu vou ter que ir lá pegar o trator e levar ela no lugar. O pessoal coloca esses aqui, eles desmamam eles, daí com normal igual os outros, com uns 90 dias, e depois coloca um pouco no coxo. E daí quando eles batem uns 150 quilos, mais ou menos, o pessoal gosta de largar aqui onde eu moro, aqui no Rio Grande do Sul. Depois de tirar a soja, tem pessoal que planta a zeven, planta não, ela vem guaxa. Guaxa que seria ela nasce sozinha. Então o pessoal larga na lavoura essas, quando a zeven já está um pouco grande, ele larga o gado, para botar no inverno, para tirar uma renda extra. Tem vizinho que relata, tem uns amigos meus, eles falam que se tu colocar um terneiro com 150 quilos, você vai tirar ele com 300. Praticamente eles ganham mais de um quilo por dia na zeven. Só na zeven, um pouco de mineral e água, vem que é um fumo que nem dizem, não tem era. É uma raça boa em relação ao preço de venda depois de grande, se for engordar ele até uns 450 quilos para vender para o abatedor, 450 quilos vivo, que deve dar uns 200 e poucos de carne. Eles têm um preço mais agregado em relação ao holandês, os holandeses os caras não querem muito porque dizem que dá o sudo. Embora que se você criar um holandês no coxo não vai acontecer isso, mas no pasto ele não é tão bom, é bem ruim em comparação a esses aqui. Eu acho que era mais isso o vídeo de hoje. Essa aqui é uma terneira que nasceu, uma das poucas, acho que vai nascer angus, deve ter mais uma ou duas só inseminadas no lote com angus. Porque a maioria eu estou colocando holandês e sexado, tudo holandês praticamente, só tem dois ou três que vão nascer de angus, as vagas, justamente as que demoraram para pagar a cria. Ele é bonitinho. É, acho que era isso o vídeo de hoje. Ah, e outra coisa que a pessoa vai pedir, ele dá terneiro grande? Não dá. Em relação aos, das raças ebuínas, ele dá menor. Ele dá com o tamanho semelhante ao holandês ou até um pouco menor do que um holandês. É, um pouquinho menor até. Um 5% menor, 5 ou 10% menor em relação se fosse um holandês. Justamente porque o angus é um pouco menor que o holandês em tamanho e coisa. É, acho que era isso o vídeo de hoje. Tchau pra vocês e tchau.